Fala galera Vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal e aleluia Senhor, tem campeonato brasileiro e o Vasco vai estar em campo, essa porcaria dessa data FIFA, essa entidade, essa CBF que eu quero que vá para casa do caralho, entidade cheia de escândalo, corrupção, esquema com empresário, televisão, e ontem, eu vou mostrar aqui antes de começar, tem gente que fica puto, já começou o vídeo, eu vou mostrar aqui, um vídeo está rolando aí, a galera dizendo que isso aqui é o esquema do Fernando Diniz na seleção brasileira, que ele toca a bola atrás, toca a bola atrás, só saída de bola, enfim, foi amassada a outra seleção brasileira e eu acho que o Brasil não ganha uma Copa tão cedo, viu, que time fraco, que time, é o reflexo dentro de campo da palhaçada, da putaria que rola dentro da CBF, é a mesma coisa o Vasco, a mesma coisa o Vasco, mas vamos falar de futebol, vamos falar do Vasco que joga hoje, antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, falar da minha parceira é o Xbet, é patrocinador do canal Vasco Cairno Cerrado, jogo de destaque, é lógico, Vasco e Fortaleza, estão pagando 2,26 na vitória do Vasco, 3,26 no empate, 3,24 na vitória do Fortaleza, estão dando o Vasco como favorito aí, jogando em São Januário, o link está aqui, o primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janela, o código promocionário do Cerrado, fez lá o seu cadastro, primeiro depósito ou pico que você fizer no valor de até 1.200 reais, eles dobrem bônus para você usar, na 1xbet que é parceira do canal em 2023, vamos falar de campeonato brasileiro que a MEN está de volta, 27ª rodada, hoje às 21h30, com transmissão da Mamãe Globo, teremos aí a Vasco e Fortaleza, na Globo vai passar com a narração do Vilani, os comentários do Roger Flores e da Ana Thaís Matos, no prêmio é o Eduardo Moreno, com os comentários de Dani Moraes e Pedro Moreno, é, eu não sei o que é pior, viu, o cara acaba também com, vou te falar, narração do campeonato brasileiro, depois que saiu o Kleber Machado lá da Globo, um absurdo, né, dispensar o Kleber Machado, Kleber Machado, Galvão também já não narra mais, faz tempo, e não, cara, não me agrada esses narradores aí que ficaram no campeonato brasileiro, são horrorosos, horrorosos, mas está aí, né, as duas opções, tanto no Premier, quanto na Globo, você faz a sua escolha, eu vou falar de escalação, a provável time, vou começar com um time visitante, porque depois a gente vai prorrogar um pouquinho com relação à escalação do Vasco, né, o Vasco, o Vasco, o Fortaleza vem com João Ricardo, Tinga, Brits, Tite, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, José Welton e Pochettino, aí depois tem uma trinca, não sei se o Pikachu joga tão avançado, mas é o Pikachu, Guilherme e Lucero, está aí o time do Vojvoda que vai encarar o Vasco hoje, jogando em São Januário o Fortaleza, que não vence o Vasco, nunca venceu o Vasco jogando em São Januário, já do lado do Vasco a gente tem o Léo Jardim, o Paulo Henrique, parece que vai ser o titular, vai ser mantido, não tem condição o Puma, né, o Bambu ninguém gosta também, aliás, lateral direito do Vasco pode escolher com olho fechado que nenhum vai agradar, aí na zaga, Michael Léo, aí na lateral esquerda o Piton, o Piton vai ter que comer um dobrado ali com o Pikachu no lado dele, o Pikachu entra muito na área, tem que ter uma marcação especial, senão a gente vai tomar gol, lei do ex, aí tem Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes e Paier, Paier deve ser o titular, fisicamente parece estar melhor, vamos ver se dentro de campo ele consegue ser esse jogador diferente, hoje é o dia do Paier, cara, hoje é o dia do Paier, se ele fizer mais uma atuação apagada ele vai começar a ser questionado, e no ataque, PEC e Verrete, chama atenção a ausência do Paulinho, desde que o Vasco teve essa reabilitação, digamos assim, no segundo turno, o Paulinho esteve em todos os jogos, hoje a gente não vai ter esse homem de marcação, que se entrega, que corre, que chega no ataque, que bate falta, então hoje não vai ter, eu não consigo enxergar essas qualidades nos dois que vão substituir aí, nem o Marlon Gomes, nem o Paier, né, mas vamos ver se conseguem segurar uma onda, a gente precisa muito dessa vitória, hoje empate é derrota, hoje é uma final de campeonato para o Vasco, coloca na tua cabeça, se empate a gente vai se complicar no campeonato brasileiro, são 10 jogadores suspensos, se tomarem o cartão amarelo, não vão encarar o Flamengo, Léo Jardim, Léo, Puma, Zé Vitor, Bambu, Jair, Matheus Carvalho, vulgo Cocão, Praxed, Serginho e o Sebastião, esses 10 se tomaram cartão amarelo, um deles que tomar, está fora do jogo aí, contra o Flamengo no fim de semana, agora é direto, né, agora pega o Flamengo, depois pega o Internacional, vamos no campeonato brasileiro, esquece essa porcaria dessa data FIFA, o Vasco, vou colocar a tabelinha aqui ó, com os quatro ali que estão brigando, 15º o Santos com 30 pontos, aí tem o Cruzeiro e o Corinthians com 31, mas você tem 15º o Santos com 30 pontos, o 16º o Bahia com 28, o 17º já dentro da zona o Vasco com 27 e 18º o Goiás com 27, né, o Santos encara o Bragantino, o Bahia encara o Inter, o Vasco pega o Fortaleza e o Goiás pega o São Paulo, se o Vasco vencer, consegue certamente sair da zona de rebaixamento, mas vai ficar ali beirando, ou com a mesma pontuação, ou com um ponto a mais, enfim, por isso que é necessário uma vitória, se mesmo vencendo a gente vai ficar numa situação complicada, imagina com empate ou com uma derrota, a gente precisa muito de partir para cima, precisa muito de fazer valer o mando de campo, o torcedor tem que empurrar com inteligência, sem jogar nada no campo para que não prejudique mais ainda o Vasco, né, e vamos atrás dessa vitória aí, vamos atrás, vamos buscar esses três pontos que a gente precisa, agora para finalizar o vídeo, uma informação, teremos provavelmente um clássico em São Januário, eu tinha dado uma informação traseira por vários veículos de que o Vasco iria jogar em Cariacica, no Espírito Santo, lá no Kleber Andrade, contra o Botafogo, né, a partida que é no dia 4 do 11, não vai ser no Maracanã, porque no dia 5, no dia 5 do 11 tem, acho que é 5 do 11, então agora não sei se é 4 do 11 ou é 5 do 11, mas tem um dia antes ou um dia depois tem o jogo do Fluminense, a final da Libertadores, então lá não ia rolar, aí o Botafogo e o Vasco como estão ali numa, numa, assim, uma amizade, né, o Vasco jogou no Engenhão, agora o Botafogo vai jogar a 33ª rodada em São Januário contra o Grêmio e parece que entraram num acordo, fizeram um acordo e o Vasco está dialogando com a Polícia Militar e vamos ter aí Vasco e Botafogo jogando em São Januário, no dia 4 do 11, eu acho que é 4 do 11, se não for você me corrija aqui, tá, dia 4 ou dia 5, mas eu acho que é 4 do 11, não vai ser mais do Espírito Santo, vai ser em São Januário, precisamos de vitória, eu vou repetir aqui o que eu tenho falado é um mantra, né, a gente precisa rodar lá em cima, a gente precisa rodar no G4, pelo que fizeram no primeiro turno, é uma necessidade, não é questão de escolha, entendeu, eu fui falar do Paê, teve um cara que falou assim, ah o brasileiro quer tudo na hora, né, não tem paciência pro cara maturar, não, ele veio sabendo da pressão, sabendo da situação, que era pior, o Vasco tava ali, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, né, então não é uma questão de escolha, o cara tem que jogar agora, seria legal já estar preparando ele pra o ano que vem, mas ele precisa entregar alguma coisa agora, o Vasco precisa ser G4 agora, pelo que fizeram no primeiro turno, tá, depois do jogo a gente vem com o vídeo de pós-jogo, desejar pra você um dia abençoado e com vitória, com fé em Deus, curte o canal, segue e se inscreve, com Deus e saudações vascaipas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.